Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas sobre a tique de refeição e alimentação. Pessoal, eu já adianto que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Porque eu vou tentar ser bem direto no assunto, mas é um assunto que requer um pouco de atenção e o pessoal tem bastante dúvidas. Então eu vou procurar esclarecer todas as dúvidas e entregar um conteúdo aí de bastante qualidade. E se ainda assim tiver dúvidas, é só deixar na descrição que eu vou procurar responder e se eu não souber eu vou correr atrás, tá bom? Então em primeiro lugar a gente vai falar o que é preciso para se credenciar. Você precisa ter um CNPJ, tá? Não pode ser pessoa física, pode ser MEI também, mas você tem que ter um CNPJ. E consequentemente uma conta corrente como pessoa jurídica. Ou seja, a conta que você vai cadastrar para que a tique de transfira os valores para você tem que ser uma conta PJ. Não pode ser conta de pessoa física. E todos os dados do estabelecimento que você vai cadastrar no site devem ser vinculados a esse CNPJ. Para quem aí tem dúvidas de qual banco a tique de aceita, pode ser também o banco digital, tá? Não precisa ser necessariamente um banco físico, como Itaú, Caixa Econômica ou Bradesco. Você pode fazer também uma conta com banco online, né? Banco digital, que eu sei, eu tenho certeza que a tique de aceita o original. Porque eu tenho o original e foi o único que aceitou como banco digital, que é bem mais fácil para fazer uma conta digital aí, né? Então, eu sou credenciada ao banco original, fiz uma conta no banco original e eu sei que a tique de aceita. Uma outra exigência é que o ramo de atividade, o seu CNPJ, no caso do seu CNPJ, ele deve estar de acordo com o benefício, deve estar de acordo com a tique de... O que significa CNPJ, pessoal, para quem não sabe? É classificação de atividades econômicas. Ele indica o tipo de serviço que você presta, o tipo de serviço que uma empresa pode oferecer. Então, o ramo alimentício, né? E tem vários outros ramos aí. Claro que para você ter o Vale de Refeição e Alimentação, precisa ser do ramo alimentício. Então, o seu CNPJ tem que ser aceito pela TICT. Logo abaixo, aqui na descrição, eu vou deixar uma tabela que você pode acessar e ver se o seu CNPJ é aceito pela TICT. Caso não for aceito, você tem como entrar no site do MEI e corrigir, tá? Colocar o CNPJ que a TICT é aceita. Você vai precisar também enviar o certificado de microempreendedor individual, que você também consegue nesse site do MEI, que eu vou deixar o link aqui. E para quem não é MEI, tem que enviar também para eles o requerimento de empresário. Também precisa possuir frutas no cardápio. Gente, eu confesso para vocês que isso é uma chatice, de verdade. Mas é obrigatório, infelizmente. Eles pedem para enviar o cardápio e tem que incluir frutas, tá? Ou qualquer alimento aí que seja saudável, tá bom? Não só a TICT, mas a Lelo também exige isso, todas as empresas aí de cartões. Então, quando você for enviar o seu cardápio, inclua aí nele frutas, verduras, alguma coisa que seja saudável. Você vai precisar enviar também para eles o RG e a data de nascimento seu e dos seus sócios, caso você tenha um sócio. Enfim, os representantes legais aí da empresa, né? Claro que eles iam exigir o documento de identificação, nada mais do que justo. Também você vai precisar enviar o código de afiliação da sua máquina de cartão. Não sei qual máquina você tem, se é PagSeguro, se é outras máquinas aí. Eu tenho a PagSeguro no caso e mais pra frente eu vou mostrar pra vocês onde que você encontra no site do PagSeguro esse número aí de afiliação. Toda maquininha tem o seu código de afiliação. Então, se você tem outras que não sejam a PagSeguro, procure aí no site da sua máquina que você vai encontrar. E, obviamente, possuir uma máquina de pagamento, né? Eu utilizo a Minizinha Chip. Na minha opinião, pra quem está começando como um microempreendedor e tem um pequeno negócio, é a melhor opção. Tanto pelo valor, né? Que atualmente está em R$ 12,790, né? É um preço super acessível pra quem está começando. Quanto também pela praticidade. O tamanho dela, né? E também ela não precisa de celular. Ela é de chip e Wi-Fi. E ela não tem mensalidade. Você paga esse valor único de R$ 12,790. Comprou, já é sua e pronto. Só precisa aí ter uma conta na PagSeguro. Enfim, pra mim, é a que eu tenho hoje, né? E me serve super bem aí pro meu pequeno negócio. Você pode escolher outras também. Mas eu te indico aí a PagSeguro, a Minizinha, que é uma ótima máquina aí de cartão. Se você quiser conhecer ou aderir, eu vou deixar aqui o meu link de indicação, tá? E você é só clicar no link aí pra conhecer as maquininhas que a PagSeguro oferece. Bom, agora nós vamos falar sobre valores. Que é o mais importante pra nós, né? Quais são as taxas da TICT pra você credenciar o seu estabelecimento, tanto pra Vale Refeição, quanto pra Alimentação. Eu fiz uma tabelinha aqui pra ficar mais fácil a compreensão. Eu também vou disponibilizar essa tabela com os valores aqui na descrição do vídeo, tá? Então, a taxa de adesão, vamos começar pelo Vale Alimentação. A taxa de adesão é de R$ 0,00, tá? Você não vai precisar pagar nada pela adesão, já que você vai pagar a adesão do Vale Refeição. Anuidade é R$ 425,26. Gente, eu já falo pra vocês, respondendo aí o título do meu vídeo. Pra mim, hoje, a TICT não está compensando, tá? Não está valendo a pena. Porque eu acho muito caro essas taxas. Eu acho um absurdo. Pra quem está começando, eles deveriam facilitar mais, porque somos microempreendedores, né? Não somos empresários já. Então, eu acho que todo mundo aí tem dificuldade de pagar um valor exorbitante deles. Porém, todos esses valores, eles vão ser descontados em cima de suas vendas. Eles não vão gerar boleto, nada disso pra você pagar, tá? Então, vai ser tudo descontado em cima dos valores que você receber dos clientes. E essa anuidade, ela é proporcional ao seu volume de faturamento. Então, ou seja, se você fatorar até R$ 12.000, você vai pagar esse valor de R$ 425,00. De R$ 12.000 pra cima, a taxa vai ficando mais cara, a anuidade. Também tem a taxa TPE, que é a taxa de participação de estabelecimento. É uma taxa variável, tá? Não tem um valor fixo. Ela é fixada de acordo com o ramo do seu estabelecimento. Então, você tem que ligar lá, né? Pra que eles possam te explicar melhor o valor que você vai pagar sobre essa taxa. A taxa de gestão de pagamento, que é o DOC, que é aquela taxa que eles cobram por cada reembolso transferido pra sua conta. Então, cada transferência que eles fizerem dos valores que você vender, vai cobrar R$ 6,59. A transferência, ela pode ser semanal ou mensal. Veja qual vale mais a pena pra você. Eu indico você colocar mensal. Por quê? Se você colocar semanal, você vai receber por semana, certo? Os valores. Porém, toda semana vai descontar esses R$ 6,59. Se você for pedir mensalmente, você vai pagar só uma vez. Você paga R$ 6,59 por mês. Porém, aí você vai ter que ter um capital de giro durante um mês pra que você possa receber esse dinheiro da maquininha. Tem também a taxa de transação, que é a taxa cobrada em cima de cada valor que você vende. Cada compra que o cliente fizer, será cobrado esse valor de você, né? Que no caso, é R$ 0,80 cada compra. Então, se você vender uma água, por exemplo, a R$ 2,00, aceitando o VR, você vai receber aí R$ 1,20. Vai cobrar de você R$ 0,80. Então, tem que ver aí se compensa. Tem também a taxa de administração de serviço, que é 6% sobre cada venda. Então, só pra dar um exemplo. Se você vender R$ 10,00, vai descontar em cima desse valor 6%, que é essa taxa de administração, mais R$ 0,80 por cada transação realizada. Então, vai cobrar aí R$ 1,40 por venda. Vai ficar de lucro pra você R$ 8,60, né? Em cima dos R$ 10,00. Eu acho caro, gente. Eu acho, assim, um absurdo. Mas, enfim, né? Cada um sabe da sua necessidade. E cada um sabe o que é melhor pra você. Então, eu tô passando os valores aí pra quem quiser aderir. Ver se vale a pena, se compensa. Antes de fazer o credenciamento na TIP. Então, do Vale a Refeição, diferente do Alimentação, você tem a taxa de adesão. Que, no caso, você vai se afiliar ao Refeição. E se você quiser se afiliar ao Alimentação, você não paga a adesão do Alimentação. Somente do Refeição. Então, essa taxa única de adesão é R$ 331,00. Então, só pra você aderir ao serviço da TIT, você paga essa taxa de R$ 331,00. Que é cobrada uma única vez, abatendo de suas vendas. Então, você tem que ir vendendo aí até juntar R$ 331,59 pra você começar a ter lucro. Pra você começar a receber. Tem a taxa de anuidade, que é proporcional ao seu volume de faturamento. Se você lucrar a partir de R$ 3.600,00, você vai pagar R$ 117,65 a cada 12 meses. Só que você só começa a pagar esse valor após seis meses de credenciamento aí com a TIT. Se você desistir antes desses 12 meses, por exemplo, ah, eu não quero mais a TIT. Trabalhei seis meses com a TIT, mas eu quero cancelar. Pra não ter que pagar essa taxa, né, de anuidade. Você pode cancelar e não vai gerar dívidas pra você. Tem também a TPE, como no Vale Alimentação, que é a taxa de participação de estabelecimento, que também é variável, que é de acordo com o estabelecimento, e você vai ter que precisar ligar pra perguntar. A taxa de gestão de pagamento, que é o DOC, que é aquela taxa que você tem que pagar por eles transferirem o dinheiro pra sua conta, a cada transferência é R$ 6,18. Então, diferente lá do Vale Alimentação, que é R$ 6,59, aqui no Vale Refeição é R$ 6,18. Então, é cobrado a cada reembolso transferido. E aquele mesmo esquema, prefira transferir mensalmente pra você não ter que pagar toda semana esse valor. E a taxa de transação, né, que no caso é toda vez que um cliente fizer uma compra com o ticket vai descontar. Aqui no caso do Vale Refeição, é R$ 0,59. E essa taxa fixa é cobrada por cada transação realizada, independente do valor da compra. Então, por exemplo, se você comprar, mesmo esquema lá do Vale Alimentação, se o cliente comprar R$ 10,00 com o ticket de refeição, vai descontar de você o 6% da taxa de administração de serviço e mais R$ 0,59. Então, vai dar aí R$ 1,19 por venda. Então, você vai lucrar R$ 8,81 em cima de R$ 10,00. Esses exemplos é só pra você ter uma ideia de como vai ser cobrado aí, tá bom? E a taxa de administração de serviço, como eu falei, é 6%. Bom, pessoal, então, agora eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem pra se credenciar. Eu vou mostrar aqui como é que faz pela PagSeguro, que é a maquininha que eu tenho. Mas se você tem outras máquinas, procure aí no site da sua máquina ou no aplicativo que você vai encontrar algum campo pra você se credenciar aos vouchers, tá? Então, você vai fazer o login na sua conta da PagSeguro e aqui embaixo, em configurações, você vai clicar em vouchers. E logo abaixo, você vai encontrar a ticket. O meu tá ativo, mas pra mim não está compensando, então eu vou cancelar o meu ticket. E aqui logo abaixo, tem a opção de clique aqui, que é onde vai te levar pro site deles pra você se credenciar. Ah, gente, eu já ia me esquecendo. Ainda aqui, na parte de configurações e vouchers, você vai encontrar o seu número, o seu código de afiliação, que é esse daqui que você também precisa enviar pra eles. Então, toda maquininha tem o seu código. Se você não for aí da PagSeguro, você vai pesquisar no site da sua maquininha qual que é o seu código de afiliação, tá bom? Então, aqui já aparece pra você tudo o que você precisa pra se credenciar. Como eu já havia dito no começo do vídeo, o CNPJ, né? Que precisa ter o KINAI, compatível a TICT, enfim, todas aquelas informações que eu já dei pra vocês no começo do vídeo. Então, aqui você coloca o seu CNPJ, vai em cadastrar. Eu não vou conseguir fazer o passo a passo com vocês, porque como eu já sou cadastrada, ele não dá segmento aqui no site, tá? Eles não deixam fazer mais que um cadastro. Porém, é um cadastro super simples, tá, gente? Eles vão pedindo pra vocês tudo que vocês precisam preencher. Não é difícil, não. Você tendo as informações do seu MEI, é tranquilo aí pra preencher, tá bom? Então, após você se cadastrar, informar aí os seus dados, vai levar de 10 a 15 dias pra eles te responderem. Geralmente, eles enviam antes, tá? O meu foi bem rápido, mas eles pedem esse prazo aí de espera pra que eles possam avaliar os seus dados. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, compartilha esse vídeo, deixa seu like e se inscreva aí no canal pra você não perder nenhum vídeo do nosso canal, nenhuma dica aí sobre empreendedorismo, tá? O intuito desse canal é sempre ajudar o microempreendedor falar também sobre vendas na rua, dicas de empreendedorismo, tá? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!